As hortaliças estão mais caras na maior feira de Manaus, no centro. O maço da couve saltou de 50 centavos para 2,50. O quilo do machixe quiabo não é encontrado por menos de 10 reais. O supermercado custa 25 reais o quilo. Quiabo? Do quiabo. Aqui ainda vale a pena comprar. É mais sacrifício, mas vale a pena. A Jeane, que cultiva e também vende, tem uma explicação. A água do rio alagou as plantações. Não tem jeito, tem que subir o preço. Tem que subir, né? Acompanhar o preço de todas as coisas. Sobe tudo, tudo, né? Olha a couve aqui, quando está na terra, a gente vende aqui de 15 centavos para não jogar fora. O período de cheia é difícil para famílias produtoras que perdem áreas de cultivo no careiro da Várzea, no rio Solimões. A última alagação destruiu a plantação do seu Raimundo, de 82 anos. E aí, com menos de 150 mil reais, não recupera. É difícil, hoje está tudo caro. E eu não ando muito bem de saúde e sem dinheiro. Eu não posso pagar trabalhador para recuperar esses 12 canteiros que tem aí, cada um de 40 metros. Criadores de gado novamente amargam prejuízos com o campo totalmente inundado. A diferença de um mês para o outro mostra a força da natureza no meio da Amazônia. A boiada transferida em balsas para terra firme só deve voltar em julho. E a produção diminui quase 90%. Tudo, tudo é uma faixa que muita gente paralisa tudo. Vai só gastar um pouco do economizou para gastar nesse período que são mais ou menos três meses ou quatro, quando começa a alagar. Com base em dados da última enchente, no ano de cheia recorde, o prejuízo foi de mais de 200 milhões. 17 mil famílias registraram perdas no sustento agrícola no estado. Neste ano, o Instituto de Desenvolvimento do Amazonas ainda levanta a quantidade de produtores afetados para cadastro de benefício social. Para e passo a isso, a gente está fazendo também projetos de crédito, encaminhando os nomes desses produtores para a FEM, para possível consulta e depois elaboração de projetos, para que no momento que haja a descida do nível das águas, eles possam estar reinvestindo e possam estar reiniciando as suas atividades. O Amazonas tem 29 municípios em situação de emergência devido à cheia. E é muito perigoso também, tem muito bicho, animais, principalmente de noite. E as crianças, a maioria são crianças, aí não tem como ir.